Olá, meu nome é Renato Paniago, eu estou presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. A expectativa da Associação Comercial para 2023 é uma expectativa muito boa. Apesar de algumas mudanças no governo, na gestão pública, que traz uma certa preocupação para a classe empresarial toda vez que ocorre essa mudança de gestão pública, a expectativa continua sendo boa, um pouco menor do que os anos anteriores, mas ainda positiva para o desenvolvimento de todos os segmentos de negócio da classe empresarial de Campo Grande. E para apoiar essa expectativa positiva das empresas de Campo Grande, a Associação Comercial vai oferecer durante o ano inteiro capacitações, novos produtos, ferramentas que vão ajudar no dia a dia das empresas, no desempenho dos negócios. Nesse 2023, as empresas de Campo Grande poderão contar com a atuação da Casa do Empresário, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, e que todos possam desenvolver os seus negócios, potencializar os seus produtos e serviços e atender da melhor forma possível os consumidores de Campo Grande.